Olá, nesta aula você vai aprender sobre outros compostos orgânicos interessantes. Em primeiro lugar, vamos lembrar quem são os elementos halogênios, que são os elementos da família 7A, na nomenclatura antiga da tabela periódica, e que são o flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Só quero te avisar que o astato não vai aparecer na química orgânica. Compostos orgânicos que possuem átomos destes elementos halogênios são chamados de aletos orgânicos. E como é que se classificam os aletos orgânicos? Um aleto orgânico contendo um anel aromático é considerado um aleto aromático. Se você tem um halogênio ligado a uma cadeia aberta, então dizemos que o aleto é um aleto alifático. Caso o halogênio estiver ligado a uma cadeia fechada, mas não um anel aromático, então você não vai ter um aleto aromático, mas aí você diz que tem um aleto cíclico. Vamos à nomenclatura. O procedimento é o mesmo utilizado para dar nome aos hidrocarbonetos, porém, os halogênios são considerados como ramificações e recebem o nome do elemento químico em questão. Vamos ver este exemplo. Se fosse um hidrocarboneto, hidrocarboneto que só tem um átomo de carbono seria um metano. Como um hidrogênio foi substituído por um halogênio, que é o bromo, o nome deste cara é bromo metano. Vamos aqui ver alguns exemplos de compostos halogenados. O clorofórmio é muito conhecido no nosso dia a dia. Ele é utilizado como solvente. que, antigamente, já foi utilizado como anestésico, mas nem se fala mais disso hoje em dia, devido à sua toxidade. A substância DDT, esta sigla tão conhecida no nosso cotidiano, também trata-se de um composto halogenado. Antigamente, era utilizado como pesticida. Hoje, seu uso está cada vez mais banido. Os freons ficaram conhecidos por causarem a destruição na camada de ozônio, tão importante camada, que nos protege da radiação solar, que são os raios ultravioletas, que, em excesso, podem causar câncer de pele. Então, hoje, os CFCs são banidos. Seu uso está cada vez mais raro. Ele era utilizado para fins de refrigeração. Temos o cloreto de vinila. O cloreto de vinila, em sua polimerização, forma o policloreto de vinila, o famoso PVC, que todo mundo já ouviu falar. O PVC, talvez seja o exemplo mais comum. Ele é obtido, então, pela polimerização do cloreto de vinila. Quem é que nunca ouviu falar dos tubos de PVC? Para finalizar esta aula, vamos ver um exercício. Analise cada uma das alternativas abaixo e julgue cada uma delas. Aletos orgânicos possuem átomos de metais alcalinos? O que o aleto orgânico possui de especial são átomos de halogênios, flúor, cloro, bromo e o do astato, sendo que o astato não vai aparecer na química orgânica. Portanto, isso não tem nada a ver com metais alcalinos, que são os elementos da família 1A da tabela periódica. Alternativa B. Aletos orgânicos contêm halogênios? Sim. Ligados a uma cadeia carbônica? Ok. Esta é verdadeira. Afirmação C. Todos os aletos orgânicos contêm um átomo de bromo? Isso não é verdade. Para ser um aleto orgânico, eu preciso ter um elemento do grupo dos halogênios, mas não necessariamente o bromo. O grupo dos aletos orgânicos não é um grupo do bromo ou do cloro ou do iodo. É um grupo onde aparece um elemento halogênio, qualquer um deles. Portanto, a alternativa C está errada. Alternativa D. Não existem aletos orgânicos aromáticos? Isso é falso. Claro que existe. Você pode ter um anel aromático que sofre a substituição de um hidrogênio por um elemento halogênio. Isso é muito comum. Como, por exemplo, cloro, benzeno, bromo, benzeno e assim por diante. Alternativa E. Os aletos orgânicos causam efeito estufa? Olha, a alternativa E é falsa, porque quem está ligado ao efeito estufa são os gases estufa. Fundamentalmente, CO2, dióxido de carbono, e o metano. Nada tendo a ver com os aletos orgânicos. Os aletos orgânicos podem estar ligados com outros problemas ambientais na agricultura, pode estar ligados, se tomarmos, como exemplo, os CFCs, a destruição da camada de ozônio, mas não ao efeito estufa. Não confunda. A única destas alternativas que é correta é a letra B. Os aletos orgânicos contêm halogênios ligados a uma cadeia carbônica. Então, para relembrar, A é falsa, B é verdadeira, C é falsa, D é falsa e é falsa. Bom estudo para você! Música Música Legenda Adriana Zanotto